Foi revelado a causa da morte da jovem que morreu durante um encontro com o jogador do Corinthians. O atestado de ódio aponta que houve um rompimento no saco de Douglas. Para que você entenda melhor do que se trata, é necessário você ficar aí para ouvir essa informação. Vou dizer aqui para você o que é o saco de Douglas. Pois bem, há dois dias atrás, uma jovem de 19 anos marcou um encontro com o jogador Dimas do Corinthians. O Corinthians é o time de futebol sub-20. E aí eles se encontraram no apartamento do Dimas. Lá naquele momento íntimo dos dois, aconteceu o seguinte. Saiu muito Sam. Aquilo que corre nas veias, eu vou precisar falar assim, fazendo esse marabalismo para que vocês possam entender e para que esse vídeo possa chegar até aí onde você está. Tudo bem? Então saiu muito Sam. O Dimas ficou preocupado. Não sabia o que fazer a princípio. E ele foi percebendo que ela foi adormecendo, apagando. E o Dimas viu que saía muito Sam. E ela apagou. E ele tentou acordá-la e nada. Então ele liga para o pessoal da saúde. Para a SAMU. E diz o que aconteceu. Aí o que acontece? O pessoal orientou ele a fazer uma massagem aqui no peito. Massagem cardíaca. E ele fez a massagem e nada, não teve sucesso nenhum. Aí o pessoal chegaram, levaram a jovem para o hospital. E ela teve três paradas cardiorrespiratórias. E todo mundo lutando e continuava perdendo muito Sam. Entendeu? Só que ela teve outra parada. E aí não teve mais medicina. Não teve ninguém mais que pudesse fazer nada por ela. E a jovem partiu. Acredito que vocês estão entendendo. O caso repercutiu no Brasil imediatamente por se tratar de algo relacionado a um jogador do Corinthians. Um time que tem a maior torcida, a segunda maior torcida do Brasil. Então repercussão geral. Então veja só o que aconteceu, gente. Saiu o segundo advogado da família, da jovem. O atestado de obras que tem lá um cortezinho naquela região lá. De aproximadamente uns 5 centímetros. Ferimentozinho de 5 centímetros. Que seria lá no fundo do saco de Douglas. Que é... Que fica entre o reto e o útero. Agora, entenda, pelo amor de Deus. O pai da jovem, quando chegou lá no apartamento, ele ficou um pouco assim... Atordoado, sabe? E foi pra cima do Dimas. Começou a discutir do Dimas. Claro, o pai. O pai, meu amigo. Né? O que foi que aconteceu? Tal, 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 tal. Aí veja só. Esse rompimento do saco de Douglas não é normal. Entendeu? Quando o casal tá lá fazendo as coisas, né? Os dois, normal? Não é normal acontecer isso. Certo? A ginecologista, especialista aí no caso, que tava a par da situação, ela disse que já atendeu pelo menos uns 10 clientes que passaram por esse problema. Entendeu? Não chegaram ao ponto da alívio. Acredito que o nome da moça é Lívia, 19 anos. Conseguiram, é, 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 a tempo, ser atendido a tempo, né? Então, veja só. O Dimas disse que não houve nada, foram só coisa normal. Entendeu? Tava coisa normal, ele disse. Porém, o advogado está acompanhando o inquérito, porque um dos médicos disse, um dos médicos disse ao advogado, perdão, mil vezes, não vou editar e não vou fazer de novo, quero concluir. Não perco o raciocínio. O advogado disse que um dos médicos disse pra ele que isso não é comum num negócio, fazendo um negócio normal. Não é comum de jeito nenhum isso acontecer. Porém, o outro médico disse que ele deixou a desejar uma informação meio que assim, não 100%, querendo dizer assim, não, isso provavelmente pode acontecer, dependendo de, aí tem lá as situações que pode acontecer. É uma raridade, tipo, geralmente acontece quando é introduzido coisas, objetos e muitos casos que não são consensuais. A maioria das vezes que acontece são de casos não consensuais. Mas existe a probabilidade, sim, de que possa acontecer em um caso consensual, onde os dois se permitem, os dois estão de pleno acordo. O que acontece é um caso praticamente inédito nas redes sociais, na TV, que trouxe tanta repercussão. Não é que seja inédito, mas é que ganhou mais notoriedade pelo fato de ser conjugador do Corinthians. Que prestou socorro, que está respondendo aos interrogatórios, tal, 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 tal. Porém, existe sim muitos casos desses aí, gente, no Brasil, e que às vezes as mulheres não procuram o médico e acham que não vai passar. Isso aqui vai dar certo, vai dar certo. E muitos dão certo. Consegue estancar lá o Sam, né? Mas muito não dá certo e a gente nem sabe. As pessoas vão-se embora. Fulano de tal teve um problema e a gente não sabe o que é, o que aconteceu. Mas justamente é isso, o rompimento do saco de Douglas, que fica entre o útero e o reto, certo? Lamentável, menina de 19 e o rapaz de 18 anos. Muita gente querendo crucificar o rapaz. Ele é o culpado porque não sei o que, a gente não sabe de fato o que aconteceu ali dentro, entre eles dois. Porque, segundo dizem, que o negócio normal não pegaria, não fazia aquele, para deixar cinco centímetros, entendeu? Um ferimentozinho de cinco centímetros, dizendo que algo normal é como se fosse, como se, não estou dizendo que foi, ninguém sabe se foi. Só quem sabe era a garota e o jogador. É como se fosse introduzido algo, está entendendo? Um objeto, como se, ninguém estava afirmando aqui nada não, entendeu? Então é isso, gente. Trazendo aqui essa informação para vocês que a causa, o motivo foi revelado. Foi esse, né? Agora, a investigação continua e pode trazer um desfecho um pouco diferente do que eu narrei aqui para você. É só explicando de fato. O que eu disse para vocês aqui foi verídico, é tudo real. Mas podem trazer algo mais que a gente não esteja sabendo ainda. E qualquer informação eu trago aqui para vocês. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraújo. Se você gostar do meu conteúdo, quiser continuar me acompanhando, eu agradeço de coração. Curta, comenta, compartilhe. Enfim, desejo saúde e paz para você e toda a sua família em nome de Jesus de Nazaré. Amém.